No próximo vídeo nós vamos falar então sobre as perguntas e respostas desse documento que saiu recentemente pela Anvisa é aqui no dia, a resolução RDC de 10 de julho e a primeira edição desse perguntas e respostas no dia 25 de setembro de 2024, saiu. Tem uma parte introdutória, né, o índex e tá aqui os meus highlights. Na introdução fala da lei 14.338 de 2022, que trouxe esse novo regramento, uma das principais mudanças foi a introdução de códigos de barra de bidimensionais, que são os QR codes, na rotulagem para acesso à bula digital, mantendo a obrigatoriedade da apresentação em formato impresso com a possibilidade de dispensa mediante a regulamentação da Anvisa. A lei previu também que as bolas digitais devem ser hospedadas em links autorizados pela Vigilância Sanitária, ou seja, pela Anvisa, e devem conter o conteúdo completo e atualizado, além de serem de fácil leitura e compreensão. Também é exigido que seja possível converter o texto em áudio ou vídeo através de um aplicativo apropriado. Nesse caso aqui, eu ressalto que a conversão em vídeo, em áudio ou vídeo, ela pode ser feita também por leitura, não precisa ser só automatizada, né, a leitura de texto e áudio automatizada, ela pode ser feita através da própria plataforma, como nós temos as duas modalidades, mas nós recomendamos fortemente a leitura por um humano, ou seja, a gravação da leitura, e nos exemplos que nós mostramos para os nossos clientes nas reuniões, a gente mostra a leitura por inteligência artificial, que já é uma leitura já bem humanizada, bem melhor do que a leitura mecânica do TTS, mas ainda está muito longe da leitura feita por um humano, com um certo cuidado, um certo carinho, e eu até brinco dizendo que é como se a netinha ou a filha daquela idosa, daquele idoso, estivesse lendo a bula para ela. Então, é uma forma bem diferente e distinta de leitura, isso vai diferenciar muito produto a produto, tá? Então, eu acredito que as pessoas vão querer comprar medicamentos que tenham essa leitura mais humanizada, mais fácil, inclusive, de entender, principalmente para as pessoas que não são letradas. que têm analfabetismo funcional. Outro destaque que eu fiz aqui, essa transição dos formatos tradicionais em papel para soluções digitais resolve as limitações dos materiais impressos, como o tamanho da letra, a impossibilidade de atualização de informações relevantes em tempo real, e pode tornar as informações mais acessíveis. Aqui que eu vou entrar, eu vou entrar um pouco mais a fundo nessa questão. Eu vou, eu vou, ali, explicar para vocês que a bula em papel, ela precisa que a pessoa saiba ler, né? E eu trago aqui informações do site alfabetismofuncional.org.br, que é desse instituto, deixa eu até colocar aqui para vocês saberem de que instituto é esse, é o Instituto Paulo Montenegro, né? que traz o indicador de analfabetismo funcional, que acaba mostrando também o analfabetismo funcional, né? E esse, o INAF, o INAF é uma educação, uma ação, passou a ser gerido pela ação educativa em parceria com a Conhecimento Social, Estratégia e Gestão. Então, são eles que geram os dados aqui do INAF, desse site de analfabetismo funcional. E ele mostra que, infelizmente, no Brasil, 30% das pessoas ainda são analfabetas funcionais, 30%. Caiu o índice, era 40, está em 30, está melhorando, mas ainda 30% das pessoas ou não conseguem ler, em definitivo, ou conseguem até decifrar as letras e as palavras, mas não conseguem entender o que elas estão lendo. Esse que é o conceito de analfabetismo funcional. Quando se compara isso com o acesso à internet no Brasil, aqui no site do IBGE, que é do governo brasileiro, diz que 92,5% dos domicílios têm acesso à internet no Brasil. E ele faz até a divisão entre acesso nas cidades, acesso urbano e acesso rural. Então, nas áreas urbanas, o porcentual passou de 93,5% para 94,1% em 2023, ou seja, razoavelmente recente. E nas áreas rurais, de 93,5%, desculpa, de 78,1% para 81%, onde teve o maior crescimento nas áreas rurais. Então, se a gente considerar esse número de 92,5%, significa que somente 7,5% da população brasileira não tem acesso à internet em casa, que é o local onde mais as pessoas tomam remédio. O que não significa que ela não tem acesso à internet no trabalho. O que não tem acesso à internet no Brasil, provavelmente vai estar ali perto de 94,3% dos brasileiros que não têm acesso à internet, quer dizer, em lugar nenhum. Mas esse número é bem maior do que os 70% de pessoas alfabetizadas no Brasil. O número de 7,5% de pessoas sem acesso à internet é muito menor do que o número de 30% de analfabetos funcionais. Ou seja, não adianta entregar a bula só em papel para as pessoas. É necessário entregar a bula lida, a bula em videobula, para alcançar esses outros 30% que não têm condições de ler. Então, quando a gente fala aqui na... Aliás, quando a gente fala não, quando no documento de perguntas e respostas da Anvisa se fala que pode tornar as informações mais acessíveis, eu diria com toda certeza, torna as informações mais acessíveis à bula digital. É lógico que isso depende que a indústria farmacêutica, que as empresas, que a sua empresa, depois de colocar lá o PDF, cumprir o básico da RDC-885, comece a colocar gradativamente as bulas em vídeo, em áudio, que é uma coisa que a gente também faz, a gente também provê essa solução, tanto com leitura automatizada, quanto com leitura de inteligência artificial, quanto com leitura feita por humanos. Então, nós entregamos o orçamento para vocês, caso vocês queiram esse tipo de serviço também. Então, depois, ou seja, continua aqui essa parte introdutória e no finalzinho da introdução diz que o documento de perguntas e respostas foi elaborado para esclarecer dúvidas recorrentes recebidas pela Anvisa. E eu trago aqui outras questões e vou comentando dúvidas que clientes nossos e que têm trazido para a gente também em relação à bula digital e à aplicação desse projeto piloto. Do que a gente sabe, do que a gente tem lido e conversado com a Anvisa, fazemos várias consultas para a Anvisa recorrentemente para tirar dúvidas de forma bem clara em relação às dúvidas dos nossos clientes e recebemos essas respostas da Anvisa pelos canais adequados e mostramos para esses nossos clientes. Aqui depois fala sobre escopo. No final do escopo, eu marquei essa parte aqui. A RDC nº 885 de 2024 também permite a inclusão voluntária da bula digital no RIEP para qualquer medicamento aprovado pela Anvisa, desde que mantidas as bulas impressas em todas as unidades de medicamentos conforme previsto na regulamentação vigente. Ou seja, e eu tenho recomendado, coloque as bulas, defina as prioridades da sua empresa, mas coloque em tudo. Tipo, esse é um projeto imediato para colocar o QR Code com a bula digital em todos, porque aqueles medicamentos que tiverem a bula digital vão ser preferidos pelos clientes em detrimento daqueles que não têm. Isso também, para mim, é um ponto pacífico. E aqui vem, então, as perguntas e respostas. Eu também ressaltei somente algumas, tem algumas perguntas que também são muito óbvias, que eu já li na RDC, no texto da RDC e também no voto, que eu não vou comentar aqui de novo. Como, por exemplo, aqui, qual é o principal objetivo da RDC 885? Isso é muito claro. Para que tipo de produto pode ser solicitada a dispensa da bula impressa? Também está muito claro os quatro tipos de medicamentos. Tem também essa questão da condição, que é cinco anos, um medicamento que está no mercado há pelo menos cinco anos. Mas é um número bastante representativo dos medicamentos que estão no mercado. No 313, a dispensa da bula impressa na embalagem de medicamentos abrange os medicamentos de notificação simplificada. No 312, começa a falar sobre o RIEP. E eu separei essas daqui. 322. O bular eletrônico da Anvisa é considerado um RIEP? Não. O bular eletrônico da Anvisa não pode ser utilizado como RIEP. É permitido incluir o endereço eletrônico do bular eletrônico da Anvisa no RIEP? Também não. Não pode colocá-la como um link, como uma opção a mais. Essa era uma dúvida. Eu até, a MediaCode, tinha essa dúvida. E conversávamos com alguns clientes sobre isso. E a Anvisa deixou bastante claro que não é possível. É permitido o uso de ferramentas automatizadas para extrair a bula do bulario? Não. Aqui nessa parte grifada diz que a ferramenta de webcrawler para extrair as bulas do bulario não devem ser utilizadas. 325, a Anvisa atenderá requerimentos ou fornecerá compilação de bulas, extrato de bulas para os RIEPs? Não. Os dados a serem utilizados no RIEP deverão ser consolidados pelas próprias empresas. Então, não vai ser uma empresa que vai ter todas as bulas no servidor dela e ela já vai te dar os seus QR codes para já apontar para essas bulas que estão na Anvisa. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho que gera uma bula em vídeo, uma vídeo bula, uma audiobula, que gera um relacionamento com o consumidor melhor. A bula que gera um relacionamento com o consumidor melhor é essa bula que é criada por vocês, pelos departamentos de AR, das empresas de assuntos regulatórios, e que é feita com cuidado, com carinho. E aquela bula que é enviada para a Anvisa e aprovada no diário oficial é esse texto que é gerado num padrão mobile que nós ensinamos vocês a montar, levando em consideração vários aspectos do mobile, que é diferente do papel. No treinamento que a gente desenvolve ele há pelo menos 15 anos, esse treinamento. Ele tem melhorias contínuas todo ano. Então, nós temos aí um compêndio de informação bem interessante. Não é um sistema automatizado que vai fazer isso. Não compensa ser assim, porque você vai perder vantagem competitiva. O 327, como se dá a disponibilidade do RIEP? Ela deve ser ininterrupta, 24 horas por dia. Isso já foi falado lá na leitura, então não vou entrar muito em detalhe aqui mais. E deve gerar relatórios estatísticos. Aqui é que entra o conflito com o mesmo item que eu li lá na RDC. Quando se fala dos dados estatísticos, dos acessos irrestritos, vou até procurar aqui para já, o parágrafo 5º aqui do artigo 4º, do capítulo 2. É vedada qualquer exigência de identificação ou coleta de informações pessoais dos usuários. Mas lá no Perguntas e Respostas, quais são as estatísticas que se pegam? Ou seja, sim, tem que gerar dados estatísticos. E o RIEP deve gerar relatórios com estatísticas quanto a quantidade de acessos por região. E aí eu vou dizendo para vocês o que o MediaCode já entrega para vocês pronto, já agora e imediatamente, que é acessos por região, sim. O perfil dos usuários, a região, sim, mas gênero e faixa etária, isso vai de encontro, ou seja, vai contra esse item aqui, coleta de informações pessoais dos usuários. Tem o detalhe, ah, mas isso é uma informação pessoal, não é o CPF, não é o endereço da pessoa, não é o nome da pessoa, mas são dados que são sensíveis, são dados que podem ser complicados, pode haver conflito nessa questão. Pode não haver também, tá? É possível obter essas informações, nós do MediaCode temos como obter, sim, faixa etária e tal. Mas é um ponto de, é um asterisco que eu colocaria nesse ponto aí, em, em, dissonando um pouco lá daquele, daquele parágrafo quinto aqui do artigo quarto da própria RDC, ok? Quais são os medicamentos mais acessados? Sim, o enquadramento do medicamento segundo o artigo 20, sim. Sessões de bulas mais acessados, o MediaCode, sim, atende. Vídeos e imagens mais acessados, sim, o MediaCode entrega. Duração do acesso, tempo de carregamento dos arquivos, disponibilidade da plataforma, eu mostrei para vocês agora há pouco. Os dados de atualização, também nós mostramos, né? Que são esses dados dos logs de atividade, né? Que são os logs de atualização, que acabam mostrando aqui, hora, minuto, segundo, quantas vezes foi alterado. A estatística de disponibilidade, nós mostramos aqui, essas estatísticas dos servidores, estão aqui, 100% de uptime, por exemplo. Dados de atendimento ao consumidor sobre a plataforma, nós temos os dados, sim, nós temos lá o canal de acesso, caso a pessoa tenha dúvidas de como usar, e que ele é registrado e que gera estatísticas, assim como outros registros que vão ser gerados. Esses dados são necessários para a ARR, né? Para avaliação do resultado regulatório prevista nesse projeto piloto, e a Anvisa vai utilizar isso. E eu diria que a Anvisa vai usar isso de forma contínua, tá? Para ter essas informações continuamente, para fazer processos de melhoria contínua. A 329. É necessário que o RIEP possua mecanismos para rastreamento de informações de alteração? Sim. Quando houver mudança da bula, que puder ser implementada para todos os lotes dos medicamentos, inclusive os que já estão disponíveis no mercado. Deve haver mecanismo no RIEP para rastreamento, como eu já mostrei agora há pouco. O que foi incluído, excluído e atualizado. É necessário que o RIEP possua mecanismos para rastreamento de outras informações? Sim. Quando houver, por exemplo, inclusão e exclusão da informação veiculada pelo código QR, informações sobre o recolhimento de medicamentos, e outros tipos de informações, que auxiliam os pacientes profissionais de saúde. Quanto ao conteúdo do RIEP, existe algum tipo de informação que não seja permitida? Isso também já foi falado lá. É proibido veicular propaganda, orientação, notícias gerais sobre saúde, bem-estar, programa de fidelização, link de compra, aplicativos de monitoramento, autodiagnóstico de saúde, monitoramento da saúde da pessoa, dentre outros. Ou disponibilizar ferramentas que promovam automedicação. Aí, pulando aqui para o 333, existe alguma recomendação sobre quais tipos de informação podem ser veiculadas? Sim, estão ali na lei 14.378 de 2022, e elas, isso aqui que sejam vinculadas por vídeo, especificamente. E aí ele coloca que são, principalmente, quando não devo tomar, usar o medicamento, como devo usar esse medicamento, o sete, que é o que devo fazer quando eu me esquecer de usar o medicamento, o oitavo, quais os mares que esse medicamento pode causar, o 4, isso da bula do paciente, e da bula do profissional, o 4, contraindicações, posologia, e modo de usar, e reações adversas. O 334, ainda sobre a elaboração de vídeos, eles podem ser produzidos em outro idioma? Segundo, a Anvisa tem que ser em português. Resumão, resumindo, né? 335, alguma recomendação para a elaboração e disponibilização de outros tipos de informação? Sim, conforme no artigo 4º da RDC 885, as demais informações que auxiliem o paciente e os profissionais de saúde devem se relacionar ao armazenamento, conservação, verificação, preparo e uso correto, e devem ser informações regulatórias atualizadas e aprovadas pela Anvisa, no âmbito da RDC 47, da 60 e da 770. O 336, há alguma recomendação para a elaboração e disponibilização de outros tipos de informações que auxiliem o consumidor, prevista na RDC, pelo caso de MIPS? Aí, a resposta é que os medicamentos isentos devem veicular somente informações presentes e aprovadas na bula. ou na lista de medicamentos isentos e simplificação na LMIP, do respectivo princípio ativo. Acesso ao RIEP e as bulas digitais. Para os objetivos da RDC 885, o que é acessibilidade para pessoas com deficiência? Isso aqui é uma pergunta muito interessante que muitas das empresas colocam. O que seria acessibilidade? O que a Lei 13.146 diz? A Lei 13.146 é um pouco genérica. Ela não fala que para os surdos tem que ter determinada tecnologia, para os cegos tem que ter aquela outra tecnologia. Ela não é específica assim. Ela só diz que é necessário dar acessibilidade da condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia do uso dos espaços imobiliários, os equipamentos de edificação, transporte, informação e comunicação. Aqui é que entra a parte da bula digital nessa Lei 13.146. Então, ela tem que ser garantida. As pessoas têm que conseguir acessar o RIEP facilmente. No caso do MediaCodes, nós somos totalmente alinhados a isso, ou seja, não interessa se a pessoa é cadeirante, se a pessoa é cega, tem algum tipo de limitação, ela vai conseguir acessar a bula. Aqui também fala o que é acessibilidade digital, segundo o portal GOV-BR. E tem outras questões relacionadas à acessibilidade, em como avaliar a acessibilidade no HTML5. E deixa bem claro aqui que não é especificamente o HTML5, é o padrão HTML vigente. Se é o 5, se é o 6, se é o 7, não interessa, é o vigente. Para o deficiente visual, é recomendável a utilização de ferramentas? Sim, as bulas devem possuir tamanho adequado para a pessoa com baixa visão ou dificuldade de leitura, e devem permitir a expansão do texto sem redução. Também são recomendadas ferramentas de audiodescrição, e eu recomendo fortemente as bulas, a audiobula e a videobula. Aí, algumas referências bibliográficas sobre a audiodescrição. Então, é necessário indicar a localização do código QR e o deficiente visual na embalagem? Como pode ser feito? Diz que sim. É importante indicar a localização do código utilizando o braille para garantir que possa ser acessado de forma autônoma e independente de vidente. Eu recomendaria até que o QR Code estivesse em uma posição fixa nas embalagens, eu acho até que a Anvisa deveria ter regulado isso, deveria ter determinado que a posição, se eu fosse colocar, eu colocaria o QR Code na parte frontal, ou seja, na parte da frente do cartucho ou do medicamento, centralizado na parte de baixo, na parte inferior do cartucho. Esse sempre ser o local fixo e ali ter também braille para que o deficiente visual possa apontar o smartphone dele ali utilizando a câmera do smartphone dele ou um super app. Nós tínhamos até uma funcionalidade no media code, no super app, e podemos colocar isso no super app das empresas de vocês, se vocês decidirem que querem também desenvolver o super app para facilitar a leitura por parte de um cego ou mesmo das pessoas em geral. Nós tínhamos uma funcionalidade muito interessante que ao abrir o app, a pessoa não tinha que apertar em botão nenhum, bastava ela sacudir, chacoalhar o smartphone, que a câmera já abriria para leitura, se ele chacoalhar o smartphone. Então, isso é bastante interessante nesse caso aqui para leitura em braille. Aí, para o deficiente auditivo, se é recomendável a utilização da ferramenta, se recomenda naturalmente libras, mas nós recomendamos os sistemas de libras feitos em vídeo, por um tradutor humano mesmo. Isso porque, se você ver a tradução do Vlibras, desse projeto do governo federal, que é bom, é melhor ter do que não ter nada, sem dúvida nenhuma. Mas eu ainda considero que a tradução feita por um humano é muito melhor do que a feita automaticamente. É permitida, sim, a inserção do código QR nas embalagens primárias. Quanto à atualização das bulas, o que seria um exemplo de versão do medicamento? Aí, fala que cada versão de medicamento que gera um registro aprovado, gera também um QR Code específico daquela versão do medicamento. Isso também está bastante claro aqui na RDC. Aí, pergunta por que novos versionamentos de código QR? E aqui é que não pode se confundir. O versionamento que define quantos quadradinhos tem dentro do QR Code e a habilidade do código de autocorreção com esse versionamento que está aí na pergunta 353. Esse versionamento é exatamente... O medicamento tem uma nova versão, gera também um novo QR Code para essa nova versão do medicamento. quer dizer, é simplesmente um novo QR Code. E o versionamento, a questão técnica do versionamento do código QR tem a ver mesmo com a possibilidade de você criar QR Codes mais fáceis de serem lidos, lidos em uma distância maior, lidos por câmeras mais velhas. Tudo isso o MediaCode trata com cuidado e com precisão na implementação do seu projeto. E nós versionamos o código de acordo com... Por exemplo, para o blister, é importante ter versionamento do QR Code. Porque no blister, o QR Code vai ser naturalmente menor. Ele vai ter que ser aplicado em lugares específicos. E aí, se não tiver o versionamento, simplesmente é impossível de ler o QR Code no blister, ali na parte do alumínio. Aqui tem muito reflexo de luz, tem muito dobra, tem muito... não é uma superfície tão... tão firme como é o caso do cartucho. Na 354, toda vez que for protocolada uma notificação de alteração do texto, do registro, precisará fazer um novo versionamento do QR Code? Não! No 356, como devo informar a necessidade do versionamento do código QR? Ou seja, da criação de um novo código QR. Então, o versionamento do código QR deve ser justificado. A necessidade de alteração dos códigos QR deve ser incluída na notificação de alteração de texto de bula decorrente daquela... da alteração pós-registro. Não é necessário protocolar notificação de alteração de rotulagem apenas para alterar o versionamento do código. Ou seja, tem que ter uma alteração do texto também. Na 358, o novo versionamento do código QR afeta os lotes já comercializados? Não! Porque nos lotes já comercializados, eles estavam com o QR Code antigo. Ele ocorre somente quando se muda a versão do medicamento do que ainda vai ser produzido. Então, as versões anteriores não são afetadas. No 361, sobre o RIEP. Como deve ser feita a incorporação do RIEP no sistema de gestão da qualidade das indústrias? Nós temos feito esse processo com os nossos clientes. Alguns já passaram, já estão em produção, já estão a plenos pulmões, a pleno vapor. O que mostra que se você não está, você está atrasado. Entre em contato conosco o mais rápido possível. Mas, em outras que nós estamos ainda em fase de implementação, nós estamos desenvolvendo, par e passo, cautelosamente, diligentemente, a inserção do RIEP nesse sistema de gestão da qualidade das empresas. Isso tem sido um processo de aprendizado mútuo do nosso lado e do lado, porque cada empresa tem um processo diferente, é diferente, mas são práticas rigorosas de controle e validação. E nós achamos isso tudo muito correto. E nós promovemos e concordamos em seguir essas diretrizes, estarmos conformes para cada cliente que a gente trabalha. De quatro em diante, são somente as referências das legislações. E através do QR Code, você consegue acessar esse documento também. Se você acessar pelo app do MediaCode, você consegue guardar esse documento no seu smartphone para você acessar quando e onde quiser, com ou sem internet.